Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? É o seguinte, vamos lá. Primeira coisa é que, se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá, porque eu tô sempre lá, tá, gente? Então, nesses meses aí, nesses cinco meses que eu estava desaparecida aqui desse canal, eu tava super mega ultra ativa lá no Instagram. Então, eu fiz lives com vocês lá, eu fiz vários stories, comecei a minha era fits, agora eu tô na minha fase de transição, entre aspas, só aprendendo a lidar com o meu cabelo, que é ondulado, então eu tô deixando ele com as ondas mais ativas. Mas é isso, gente, se você não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui pra vocês, porque vocês precisam me seguir lá no Instagram, eu tô sempre ativa lá, tá? Não importa se eu tô desaparecida daqui, ou se eu não tô aparecendo de jeito maneira aqui, ou aparecendo só um pouquinho, eu tô sempre lá, tá? Então, corre lá, me segue lá. Estou aqui, gente, não prometo, como eu disse no último vídeo, não prometo que é a minha volta definitiva para o YouTube, porém, estou aí tentando fazer algumas coisas, e tentando não ligar muito pra visualizações, gente, porque é muito difícil. Eu tenho esse canal há muitos e muitos e muitos e muitos anos, acho que são oito anos, sete anos, não sei, e eu não tenho, ainda não tenho quase nada de visualização, eu não sei o que fazer, principalmente agora que eu mudei de país, né, gente? Já tem quase dois anos que eu mudei de país, eu não sei o que fazer, porque no Brasil, os meus vídeos eram todos ligados, voltados, pra maquiagens brasileiras, e isso deu muito certo no canal. Fazer aquelas resenhas e tal de coisas novas que saíam, porém, agora eu não tenho como fazer isso. Não tenho como ficar testando maquiagem brasileira, porque eu não tenho onde comprar maquiagem brasileira nos Estados Unidos, entendeu? E eu já pedi várias vezes, eu sempre peço a ajuda de vocês nos comentários, infelizmente ninguém interagiu, ninguém falou nada comigo do que eu posso fazer, ninguém me ajudou, ninguém deu uma sugestão, tá? Então se você tiver uma sugestão bacana que dê certo, que as pessoas vão assistir, que vocês acham que as pessoas vão assistir, coloque aqui embaixo também nos comentários, porque é muito importante pra mim, gente, eu preciso muito da ajuda de vocês, tá? Mas nesse vídeo, realmente, eu queria só sentar e conversar. Faz muito tempo que eu não faço isso aqui, essa produção aqui toda, na minha frente. Tenho duas luzes agora, o tripé, a câmera, agora eu tenho um microfone aqui, e o meu celular aqui gravando esse microfone, tá? Na verdade, eu preciso, assim, atualizar vocês de muitas coisas, né? Eu não contei pra vocês aqui, eu não tava falando sobre isso, não falei sobre isso em lugar nenhum, na verdade. Nós estávamos no processo, né? Pra eu me tornar uma, não uma cidadão, uma residente permanente dos Estados Unidos, porque é como eu casei com um americano, eu tenho esse direito, né? De pedir a residência permanente. Então a gente tava nesse processo, já tem uns, tinha uns 10, 10 a 11 meses que a gente tava nesse processo. Há um mês atrás, eu recebi a minha autorização pra trabalhar, e fui atrás da gente, porque eu falei assim, eu preciso sair dessa casa, gente. Vocês não tão entendendo, assim, amo ficar em casa, amo esse negócio de ficar em casa, quietinha, fazendo nada, porém, chega um momento, gente, que tá aqui no limite, eu já preciso sair, fazer alguma coisa, sabe? Então fui procurar, fui pra internet, no site Indeed, que também tem no Brasil, a gente usava, já usei no Brasil. E pra quem não me conhece, eu nunca trabalhei, gente, de carteira assinada, tá? Nunca, 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 trabalhei de carteira assinada. O único emprego realmente que eu tive era maquiadora, e aí mesmo assim, não era sempre que eu fazia, né? Maquiadora, que era como eu conseguia ganhar meu dinheirinho, e no ano de 2018 até 2019, no meio de 2019, eu tava trabalhando, não sei se trabalhando, mas é, trabalhando quando você ganha alguma coisa, quando é remunerado, né? Quando você ganha um dinheiro. Então tá, tava trabalhando como professora de inglês do nível básico, né? Eu acho que falei isso com vocês na época. Eu não sabia o que era receber dinheiro na minha mão pelo trabalho que eu fiz há dois anos, quase dois anos, né, gente? Então, abri lá o Indeed, apliquei pra vários, gente, pra vários, tá? Vários, 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 vários. Porém, como eu nunca tive experiência de trabalho, de carteira assinada, nunca tive experiência de trabalhar, tinha que ser um emprego básico, né? De um nível básico, assim, nível que a pessoa tá entrando pra trabalhar agora, entrando no mercado de trabalho agora, e especificamente apliquei pra um restaurante que eu tinha... Vou falar bem a verdade, tá, gente? Eu tinha comido nesse restaurante umas duas vezes, nem foi dessa vez agora que eu tô aqui nos Estados Unidos, tá? Foi na... Quando eu tava aqui em 2016. É muito gostoso, na verdade. É um restaurante mexicano, chama Chipotle. E no mesmo dia, eles já me chamaram, eles... O gerente mandou uma mensagem pra mim no endereço de medo, no site, perguntando se eu queria fazer uma entrevista na próxima quarta-feira. Era uma segunda-feira que ele entrou em contato. Na próxima quarta-feira, se eu queria fazer uma entrevista às duas da tarde, eu falei, claro, é óbvio. E a partir dali eu comecei a ficar apavorada, né, gente? Porque, assim... Primeiramente, já fui em várias entrevistas no Brasil, gente. Várias, várias e várias e várias e várias, tá? Eu falei, gente, e se eu não sei tanto de inglês quanto eu acho que eu sei... Não é boba, eu não vou falar que é boba porque é válido, né, gente? Porque é um país diferente, com uma língua completamente diferente. É válido você ficar um pouquinho desesperada. Fazer o quê, né? Mas, gente, eu treinava, eu treinei tanto, 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 tanto pra todas as perguntas. Eu olhei nos sites, assim, na internet, né? Quais as perguntas que eles fazem nessa entrevista desse restaurante? Quais as perguntas mais comuns feitas nesse restaurante? E eu vi várias coisas e comecei a treinar, gente. Treinei mesmo, assim, praticamente gravei as coisas que eu irei falar na entrevista porque eu queria ir... Eu não sou uma pessoa 100% confiante, mas eu queria ir confiante em mim, sabe? Que eu poderia fazer aquilo ali e não interessa o que aconteça. Calma aí, gente. Se rai, pô! Se rai da pipo! Se rai da pipo! Então, eu cheguei lá e ele fez várias perguntas, assim. E por incrível que pareça, gente, pela primeira vez na minha vida, o que eu estudei, o que eu treinei, foi tudo o que ele fez. Ele falou todas as perguntas que eu já tinha treinado, vocês não estão entendendo. Todas! Não, eu treinei muito mais perguntas do que ele fez, tá? De 10 questões que ele fez, de 10 perguntas que ele me fez, às 10 eu tinha treinado já, sabe? É, fala... Gente, eu tava assim... Eu falei até com meu marido quando eu cheguei em casa que eu surpreendentemente estava tão confiante, estava tão confiante em mim mesma que eu achei um absurdo... Gente, eu achei, assim, incrível. Eu não sei se é porque eu amadureci e agora eu tô naquele negócio de eu preciso, eu necessito de um emprego, sabe? Eu necessito de um emprego. Não é mais uma opção. Aí eu também quero adicionar aqui, gente, que ele me fez, pelo que eu fiz aqui, quando eu fui, é como eu falei com vocês, eu treinei bastante. Então eu fiz uma lista de perguntas, treinei dessa lista de perguntas, fui pra entrevista e assim que a entrevista acabou, eu marquei todas as perguntas que ele fez pra mim. Todas as perguntas que ele fez estavam na minha lista, então eu não tive que adicionar nenhuma pergunta, tá? Ele me fez 5 perguntas apenas. E uma dica que eu daria se você estiver fazendo entrevista aqui ou, sei lá, talvez no Brasil, não sei, é... Primeiramente, seja confiante, confie em você, no seu potencial, saiba se vender, fica calma, não tenha medo de falar, sabe? De falar bastante. Também não precisa fazer um textão, tá, gente? Mas assim, fala, dá alguns detalhes, algumas coisas que você acha que é necessário dar detalhes, sabe? Porque eu fiz muito isso, eu coloquei as frases que eu treinei, as perguntas que eu treinei, as minhas respostas na minha lista aqui foram muito básicas. Quando eu cheguei lá, eu elaborei mais essas respostas, sabe? As perguntas que ele me fez. Primeira pergunta, bem básica, basicona mesmo, é, me fale mais sobre você, tá? Eu tô traduzindo 100% as perguntas, tá? A segunda foi, o que você pode adicionar, né? O que você pode trazer pra esse grupo, pra esse time? Terceira, por que que você quer trabalhar no Chipotle? Quarta, por que que nós deveríamos escolher você ao invés de um tantão de pessoas que estavam indo fazer entrevista? E a quinta foi, o que que você, o que que você sabe sobre o restaurante Chipotle? E daí, gente, assim, essa pergunta é a que você realmente pode ir a fundo, tá? Não é uma pergunta, mas a última coisa que eu vi em todos os lugares falando, é que eles perguntam se você tem alguma pergunta pra eles, né? E em todos os lugares que eu vi, e eu fiz isso, né? Em todos os lugares que eu vi é, faça uma pergunta pra eles de volta, porque eles vão ver que você tá interessado no trabalho, que você realmente tá interessado nesse, nessa posição que você tá trabalhando no restaurante, neles, faça uma pergunta, não importa o que seja, tá? Mas faça a pergunta, e é isso. No final da entrevista, ele falou assim, eu vou te dar uma oportunidade. Ai, gente, eu não sabia como reagir, sabe? Eu não sabia como reagir a essa resposta, eu nunca recebi um sim depois de uma entrevista de emprego. E aí, ele foi e já me adicionou no sistema, dois dias depois, eu tava indo pra fazer a orientação, né? Que eles têm aqui o treino, entre aspas, que ia você sentar durante quatro horas e assistir vários vídeos de segurança, de como fazer as coisas, de como que funciona, da... dos valores da empresa, sabe? Da missão da empresa e tal. E um dia depois tava lá trabalhando já. No outro dia, eu tava trabalhando, gente. No outro dia. Então é aquele negócio, né, gente? Quando as pessoas falavam pra mim, ai, é muito fácil arrumar emprego nos Estados Unidos, tem emprego pra tudo cantar canto. Pode ser que eu tenha achar que eu ache agora que isso é verdade. Pode ser. Eu não sei nem foi uma coisa muito realmente de Deus, sabe? Tava ali, Deus preparou aquilo ali pra mim. Porque foi a primeira entrevista que eu fiz aqui e eu já passei e eu já tô no emprego. Já vai fazer um mês que eu tô trabalhando. A experiência mais cansativa da minha vida, porém a melhor experiência que eu já tive na minha vida inteira, gente. É aquele negócio, gente, como diz na Bíblia, o trabalho é difícil com o homem, né? Então, quando a gente faz trabalho, você sente que você está adicionando valor na sua vida, na vida dos outros. Tá. Eu me sinto, eu me sinto literalmente uma adulta agora. Aqui nos Estados Unidos eles recebem por hora, então, não interessa os dias que você trabalha, o que interessa são as horas que você trabalha, sabe? E eles não recebem no final do mês, tá? Aqui é bem interessante isso. Ou eles recebem de uma em uma semana ou de duas em duas semanas. A experiência da entrevista é desafiador, principalmente para uma pessoa que está fazendo pela primeira vez uma entrevista em inglês. Se você já entende inglês, já está acostumado com a língua, você vai se dar assim, super bem, tá? Super, super, super bem. É muito tranquilo. As pessoas são mais, assim, o pior que eu vi é que as pessoas são mais calmas, elas realmente querem te entender. E, há uma semana, não, há uma semana atrás, eu entrei no site da imigração aqui e vi que o nosso caso estava aprovado, gente, o nosso caso da residente permanente estava aprovado, graças ao meu bom Deus. alguns dias atrás a gente recebeu o meu cartãozinho, gente. Então é isso, agora estou aqui realmente vivendo nos Estados Unidos e morando nos Estados Unidos. Eu acho que é isso que eu tinha para falar com vocês. Espero que eu tenha conseguido cortar esse vídeo bastante. E mais uma vez, me segue lá no Instagram para você ficar sabendo de tudo que eu faço na minha vida, de tudo que a gente faz aqui em casa. Vocês também acompanham o meu dia a dia no trabalho lá. Eu não mostro o trabalho em si, mas eu sempre filmo alguma coisa, eu converso com vocês no meu intervalo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido e se você estiver passando por esse processo de entrevista aqui nos Estados Unidos, fica calma, tranquilo, sabe? Faça as coisas tranquilo, treina, treina, é claro, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de treinar antes de fazer as coisas, então treina, pesquisa na internet pessoas que tiveram essa experiência de entrevista de emprego no lugar específico que você está fazendo, para você chegar lá confiante e realmente fazer as coisas certinho e para dar certo, tá? Clica no gostei aí embaixo, gente, eu não sei, eu não falo isso mais, né? Mas clica no gostei aí, se inscreve no canal se você quiser, se você quiser algum outro tema que eu converso aqui com vocês só sempre para conversar com vocês, me deixa aqui embaixo também que eu vou trazer para vocês vídeos conversando, só sentado aqui sem fazer maquiagem, sem nada, vejo vocês no próximo vídeo quando tiver, um beijo, até lá e tchau! Pauper Pauper can you say can you say tchau? Tchau!